Música A empresa do Lago já ganhou aqui a reforma completa da creche, já fizemos aí, estamos trabalhando no Cras, agora estamos trabalhando na unidade básica de saúde e estamos construindo o ginásio de esporte e o campo de futebol society. Então o Brisa do Lago vai ter assim, tudo aquilo que é necessário para o convívio urbano dessa comunidade. É uma comunidade muito grande, é uma comunidade que tem muita criança, muito jovem e que precisa de espaço para lazer, cultura e estudo. Música Isso é imensurável, o prazer e a alegria que a gente tem de estar revitalizando uma unidade como essa, nessa comunidade, a alegria que eu sei que o prefeito sente por cada obra inaugurada. Então assim, a gente se sente muito feliz de estar à frente da Secretaria de Saúde com o apoio assim, incondicional do prefeito Luciano Barbosa. E trazer essa renovação para o Brisa do Lago é maravilhoso. Então que a população cuide, mas cuide como se fosse o jardim de sua casa. Música Então, essa unidade é especial para mim, foi meu primeiro emprego, foi a unidade que eu inaugurei e hoje retorno para reinaugurar. Então é um presente não só para a população, como para mim também. E estará sempre aqui à disposição da população para atender essa população que tanto precisa. Música O nome do meu pai, ele foi solicitado através da Associação dos Moradores Dois Lagos Cazuzinhas. Que ele, a família dele é Dois Lagos Cazuzinhas, entendeu? Família de Fernando Lourenço. Essas áreas todinhas aqui, ele trabalhou muito nessa área aqui. Então na época foi uma reivindicação da associação, dos familiares dele, dos parentes, a indicar o nome dele. Foi quando o prefeito aceitou e colocou, e também já é de plástico, né? O Luciano Barbosa, sempre que ele termina uma obra, ele procura sempre e nomeia uma pessoa daquele território. Música Música Prefeitura de Arapiraca, uma cidade para todos. Música